Azat... Calma... Azatimetrionzinto... Que porra é essa, velho? O capítulo chamava Vivo e ele desmaiou, não é mesmo? Tudo que restou. Isso é capítulo final. Isso é nome de capítulo final. Vambora, velho. Melhor acabar hoje que eu vou fazer só um capítulo amanhã. E o outro trio. Ah, tá bom. O que tava vendo? Acho que são uns de e-mails, velho. Nossa, eu me enxerguei o que tava vendo. Azatimetrionzentos? Estamos aqui. Amicia, você vai ficar bem? Sim. É só... É estranho de voltar. Vamos lá. Eu nunca pensei que eu ia voltar aqui. Não tão pronto. Nós encontramos as potências que nós levamos. Você pode até ir embora antes da noite. Vamos encontrar por mim. Olha, o standard da Inquisição. Eles ainda estão lá? Vamos ser cuidadosos. Não caçam. Não caçam. Olha lá. O que o diabo é isso? Olha lá, Lucas. O que? O que está acontecendo com eles? Eu não sei, mas eu não gosto. Vamos sair daqui. Se a gente não está fazendo atenção. Eles não estão pedindo atenção a nós. Caralho, mano. Olha só os ratos fãs do Slipknot ali embaixo, velho. Olha lá, aqui também, olha. Lucas. Vamos lidar com isso depois. Vem, vai. Vamos lá! Tem que ter uma razão! Parece que eles não querem nos passar. Há tantos deles! Quando Hugo e eu fugimos, eu lembro de algo atacar os deuses. Eu acho que é graças aos ratos que pudemos escapar aquele dia. Eu entendo! Essa deve ser uma das primeiras lugares que eles vêm. Mas isso não explica o seu comportamento. Eles não estão aqui. Eu vou mostrar-lhes! Essa é minha casa! Você me ouve? Minha casa! Você não vai passar! Mais ratos! O domínio está em frente! Não! Não! Isso! É para o fogo, não! Fica aí! Fica aí! Tens ao negócio! Aqui! A porta! Clácido! Tem uma caixinha no outro lado! Espera, Londres! Eles devem ter usado para entrar na trama. Boa ideia. Tenho uma peça clara. Você pode voltar. Diga-me quando você está pronto. Estou lá. Vamos lá. Você pode mover. Tenha-me, ok? Eu acho que eu ia fazer aqui sem você. Na real, acho que era melhor deixar o negócio virar para lá, mas... Os pinguins faz isso para se aquecer. Realmente é bizarro. Ah, ele já entendeu o meu plano. Isso aí, cara. Vira aí. Tem que virar para cá, velho. Dá para virar para cá, ok? Ah, tem outro negócio ali. Calma, aguenta aí, aguenta aí. Essa aqui aí, tem outro negócio ali. Relaxa, relaxa. A gente já viu todo o farol ali. O sistema funciona bem. Estou pronta. Não me esqueça. Obrigada. É para cá, tá? É para cá, tá? É para o outro lado aí, velho. Ah, Lucas. Nós não estamos solucionados. Um guarda. Ele ainda está vivo. Um... Alguém me ajudou. Alguém? Alguém? Eu nem vi você aqui, cara. Eu juro. Eu juro que eu não vi você aqui, mano. Você... Diga-me. Quantos de vocês estão lá? Oh, isso cuida. Eu não quero morrer. Não assim. Assim? Você executou a minha família. Você merece uma morta dolorosa. Por favor, tenha perda. Não. Você nunca vai usar essa palavra. Eu não vou conseguir nada de ele. Como não? A gente vai usar o corpo dele para sair daqui? A gente vai usar o corpo dele para sair daqui? Um... Dois... Três... Vai, filhão! Vai, filhão! Ele ganhou o que ele mereceu. Messias! Ei! Você ainda está lá? Ei! Eu estou aqui! Tem outra! Agora a Rata acordou, né? Você, gente... Pachos. O que... Você fez? Rata para a minha família. Você... Pagou por isso! Eu já peguei por você. Mas eu não tenho que perder ninguém. Você me ouvir? Não... Não! Não! Isso não foi危uoso... Isso é... Mestre! Mestre! Ah, Lucas, não estamos sozinhos. Oh, um garoto está vivo. Alguém... 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 Aqui você vai. Ele é seu. Ele ganhou o que mereceu. Mestre... 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 Tem outro! Ah, tem um jeito mais fácil de tirar ali... Onde? Assim... Tá, aí daqui... Daqui... Vem pra cá... O que? Você está terminando. Justiça para minha família. Você... Pai por isso? Eu já peguei porque... Mas eu prefiro perder qualquer outro, você me ouve? Agora sim! Tinha que dar ré ali, mano. Onde que eu vou pegar esses malditinhos? Eu vou ter que tirar vocês desse negócio aqui, né? Eu não consigo mirar ali. Ah, foda-se. O que não vai dar, velho? Vai dar essa porra! Sai de casa comer rato pra caralho, porra! Ah, isso deve fazer as coisas um pouco mais fácil. Eu acho que dá pra jogar daqui. É... A gente pega daqui... Joga aqui... Os lados daqui não vão pra lá. Não esquece. Nós estamos aqui. Lucas... atrás dessa porta... Eu entendo. Estou com você. Vamos lá. Oh... Meu Deus... É isso real? Minha casa? É aquele... É aquele... É aquele corpo lá? Não... Não, porra... Estranjer Fins pra caralho, mano. Encontre outro caminho. Não! Eu tenho que ver. Não, não! É aquele teu pai? O que? O que? O que é? O que é? Não, não, não! O que é o pai? O que eles estão fazendo? Beleza! Até agora... Lucas! Eu não tenho ideia. Puxa-los! O Ignifer! A direita, a direita! Tem mais deles! Lucas, o que podemos fazer? Nós estamos caídos! Continua a atirar! Nós temos que ir para a shelter! Onde você deveria ir? Eles estão em todo lugar! Você preferiria estar aqui? Eu não vou ficar longe assim! Enfim! 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 Você... Você acabou? Eu... Acho que sim. Você salvou nossas vidas. Nós vamos celebrar mais tarde. Nós precisamos chegar em casa, mas quando você está lá. O furacão dos ratos. Não se preocupe. Rata Nado. Hoje, no cinema. Obrigada. Eu vou chegar ali no cadáver do pai, né? Do pai! O cara sobrou nada, mano! Pai! Eles... Aceram seu corpo! Eles o tiraram de mim! Eu deveria ter o ferro! Eu deveria ter... Eu deveria ter... Eu tô me desculpa. Eu tô me desculpa, Alicia! Por favor, deixe-me... resta-me em casa. Erescia, aquele corpo com arma, é um dos nossos servantes, mas... O corpo dele? Sim, os guardas estavam morrendo. Ele não era. Por que? Tem que ter uma razão. É tudo que eu quero. Um grande descanso! Suas aftershocks continuam a repelar por tempo. Ah, dois... Sim, eles estão evitando-os. O que está acontecendo aqui? Rato seletivo, velho? O que é o seu pai? Sim. Rato seletivo, mas tu não quer comer os velhos, mano. O conjunto de armaduras é feito para cavaleiros. Permite que eles cavalhe enquanto mantém seus corpos quase totalmente protegidos. Diferente de armaduras e de placas cerimoniais, ela pesa no máximo 20kg e mal impede dos movimentos do usuário, tornando-a ideal para perseguições e confrontos prolongados. Então ele não será esquecido. Aqui estamos. Ele está lá. Clique em cima. Eu te ajudo. Sim, claro. Eu acho que eles estão em cima. Ei, cuidado. Eles estão convergindo aqui. Eles vão... para o cuarto de casa. Espero que elas estão... Eu acho que é isso. Lucas, aquelas potas. Simples infusões. Não há muito tempo. Tem de outros. Estou tão confuso... Então... Isso é isso... Parece uma adega, mas é isso aí, poções. Tudo... Tudo é como foi antes. Não, isso não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Lucas... Por que não este quarto foi fechado? Não, 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 não. Não está aqui. Ainda não é? Não! Estas são potências normales. A sua mãe deve estar trabalhando em um mais complexo elixir. Tem que haver algo outro lugar. Outro lugar. Outro lugar. Outro lugar. Não, não, não. Você deve ter uma laboratória em algum lugar. Eu não sei... Eu não sei onde. Lorentius. Ele construiu o seu laboratório longe do Prying Ice. Então... A sua mãe deve ter... Ela me disse nada. Eu nunca vi ela. Mas é isso. Não há algum lugar? Onde ela não queria você ir. Eu não sei. Algum lugar que ela protetou. Os antigos ruins romanos? Ela não queria eu ir lá. Os ruins romanos? Sim. Definitivamente uma ideia de um alchemista. Exatamente, onde estão eles? O jardim. Vamos lá. Alpulmai, né? O carro do Toretto, né? Não, não, não. Sei lá. O nome de carro Alpulmai, né? Não. Eles estão regrupando. Você quer dizer? Porque? Ele tem algo aqui. Furacão 2000. Para o direito. Vamos lá. Sim, sim. Eu estou vindo. Sente a pressão, Nelly. Eu deixei a ruptura. Você faz com o resto. Espera aí. Está acabando minha igreja. Nós precisamos ir. O 2009. Isso foi perto. Vamos lá. Eles podem voltar. Eu estou com medo da minha pele. Eu estou aqui com você. Mas nós temos que continuar. Epsangues. Saluteando aqui. Ah, tem uma sopa aqui. Você está com fome não, Lucas? Você está com fome? Está saindo fogo aqui até, mano. Espera aí. Está precisando de fogo? Não dá não. Então a sopa vai ficar fria. Meu Deus. É ainda pior do que eu pensei. Tudo está morto. Onde está a barra? É claro. Cara, essa é a pergunta da minha vida enquanto joga esse jogo. Como? Uma flor. Intenta. Eu não colocarei esse aí no cabelo, não. Mas tudo bem, né? Eu não colocarei esse no cabelo. Também conhecido como cinco em rama, por ter cinco pétalas, como cinco dedos em uma mão, como arma medicinal era usada desde a antiguidade em forma de baixa decocção para aliviar mais digestivos, reduzir febres e para os sacramentos. a nariz também é um importante símbolo genealógico, parecendo os brasões de muitas grandes famílias do noroeste da França. angle. Amor. Aqui nos vamos. Vamos ficar pronta para correr. Sabe! Vamos! 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 O que é isso? Vamos lá, se prepara para correr. Pronto. Vamos lá, vá! Vamos lá, se prepara para correr. Relaxa, relaxa, relaxa. Correu, correu. Pegou, pegou, pegou. Saiu fora. Saiu agora. Ahn... Beleza, do nada eles chegaram ali agora. Beleza. Espero que vamos, se prepara para correr. Estou pronto. Vamos lá, vá! Vamos lá, vamos lá! Estrela! Obrigada pela ajuda. Os ingredientes precisam de tudo aqui mesmo. Está tudo bem. Eu não acredito. Olha eles. Um rio. Um rio de ratos. É, um rio de ratos. É o único jeito para chegar ao barco? Espera! O cartão. Nós podemos arrecelar o fogo. Já acendi, velho. Não. Eu vou arrecelar, e você vai arrecelar. O que? Tudo por mim? Você viu o que aconteceu antes. Você acha que eles vão nos deixar passar assim? Tudo bem. Tudo bem. Tenha a sua amnição pronta. Porque nós não temos feito tudo por nada. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Eu vou. Eu vou. Olha que legal. Ela põe a mão para tampar o fogo, velho. Esses pequenos detalhes são muito legais, velho. Em videogame. Realmente. Javi. Vamos lá. Faz um esforço. 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 Você sente? Sim. Eles estão chegando. O Pronto não se aproxima. Mas se você quiser, você vai tomar minha esforço. Sim. Eu entendo. Eles vão me ver. Eu vou lidar. Vou lidar. Um esforço. Eu não vou morrer! Eu não vou morrer, Deus! Se você não vai morrer, Niko, ninguém morre antes de chegar a essas bocas. Isso é isso! Você decidiu que... Nunca nos conhecemos, nossas vidas governadas por caos. Mas eu sou o que, então calma e acalma! Eu estou fazendo apenas isso! Eles voltam, rápido! Isso é suficiente! Você não vai nos parar! Como você está fazendo? Minhas pernas! Estou fechando! Vamos ficar perto! Continuo indo! Eu estou fazendo tudo que eu posso! Tem uma pessoa de hora de aventura, que é um rato divino chamado de pequenos ratos. Eu acho que o Lucas... Eu acho que a Amicia... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Que Lucas... Estão atingidos? Agora não é uma boa hora! É porque... Estamos no certo caminho! Sim! Mas ainda precisamos sobreviver até o fim! Que caralho! Eu não ouvi isso aqui! Que susto! Eu não tinha visto! Acabou aí! É suave! Vamos, monstro! Eu... 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 Não sei o que a minha mãe colocou lá, mas... Você não quer perder, né? Oh, não! Vamos... Vamos! Ah, espera! Ah, esse cara que salvou a gente! Esse cara que salvou a gente! Esse cara que salvou a gente, lembra? Arthur disse que ela ainda está vivo, não é? Sim! Mas esse é o pobre Lambert! Ele deve ter tomado o golpe em vez dela! Ela... Ela ainda está vivo, mas... Mas eles... Eu sei! Pense de seu irmão... Nós temos que continuar! Essas pedras... Ele me levou para minha infância! Ah, isso é bom! Porque... Nós vamos precisar de suas lembranças de volta então! Minha mãe nunca queria que eu venha aqui! Ela disse que era perigoso! Perigoso para ela, eu acredito! Você nunca encontrou nada! Não! E eu estava muito boa em procurar! Há dois de nós esta vez! E você não é mais um filho! Nós vamos encontrar! É... É... Então... Essa garotada vai apresentar altas confusões, resolvendo problemas com grandes... Ih! Olha lá! Aqui ó! Spoiler! É! Spoiler! Os romanos já sabiam! Os romanos atraíram a praga! Está aí os culpados! Por favor! Vamos pôr isso! É! Vou puxar isso! Morreu! Olha lá! Ih! Eu morri também! Ih! Não! Eles querem uma carne mais jovem aparentemente! Tá! 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 Vamos relaxar! Volta lá! Volta lá! Vamos ver aqui de novo o quadro! Blá blá blá! Parece que... A plaga de Justinian! O Laurentius me falou sobre isso! Um real massacre! Foi o Romano! É difícil dizer! Foi de volta no século VI! Lucas! Estes passos foram construídos por um governador romano no século VI! Este fresco não está aqui por chance! E nem eu! Vou voltar aqui para pegar os itens! Vamos parar aqui! Acabou, Simitia! Se derrubassedo de novo a parte da luz, seria o suficiente para continuar! Vamos, me ajuda, agora! Não dá pra pular aqui. Mais uma vez, eu preciso usar todas as minhas células de QI pra pensar em uma solução. Vamos lá. A criança já sacou, até falou ali. Vou pegar do outro lado da luz. A mais fácil solução é essa, velho. Sendo bem sincero, dá pra pular dos dois lados, não. Só daquele. Se dá pra pular só desse lado aqui... Não dá tempo, velho. Não dá, não dá pra pular. Vai pular, vai pular, vai pular. Larga, 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 sai correndo, sai correndo, sai correndo. Dá certo, foda-se. Vocês agora. Poxa, eu pensei que vai existir aqui do nada. Vocês, acho que eu posso mandar um Shibuimbas. Você não vai passar. Você não vai passar. Se... Então, esse é o Sodatorium. Os Romãs vêm aqui para pular. Com a estima. Sim. Foi... Oh, olhe. As esculpturas. O que? Alquímicos. Futefaction. Purificação. Amalgamação. E sublimação. O Symbolo no Basin representa a futura facção também. Esses Symbols costumam me fascinar. Há mais nas outras duas Basins. Três Symbols, quatro esculpturas. Há um fogo debaixo dessa. Então, provavelmente, nós podemos ligar os outros também. Hum? Tem que haver um lugar para eles. O Toad. Tem que ter um botão aqui, velho. Tem que ter um botão aqui, velho. Lucas. Outro fresco. Uma mulher morta. Mas isso não é tudo. Está perto dela. É... Alguma forma de alembic, certo? Ela é um alquimista? Exatamente. Alquimista de Mulher. Ou seja, ela é apenas um alquimista 달adif. É tipo um alquimista? Não apenas. Esse templo é a sua mãe. E não é só uma coincidade, você diz uma mulher. É um lugar importante. Você provavelmente está certo. O leão... Oh, Leon, minha querida garota. Espero que você esteja feliz onde você esteja. O leão... Isso me deu alguns sonhos, aquela. Sim, há um símbolo. Os churros estão cavedados. Eu acho que você pode passar. Eu vou abaixo. Estou aqui. Ah, ótimo! Ei, o que você parece lá? Uma merda! Eles estão todo por mim. E eu não consigo ver uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou tentar te guiar. E como você deseja fazer isso? A sua vida. Eu vou estar perto de você. Boa sorte. Morri. Morri muito, morri muito, morri muito. Eu sei. Calma, acho que eu achei uma pira ali, ó. Parece que tem uma pira desse lado aqui. Mas pra chegar ali... Talvez por aqui, direita? Ou até esquerda? Ou até esquerda? Não posso pular pelo símbolo. Tudo bem, eu vou continuar. Agora você vai pular com tocha. Sente isso aqui, pelo amor de Deus. Você pode ver alguma coisa? Não. É claro que eu vou te ver. Tem ainda mais um símbolo para a luz. Estou chegando perto do outro símbolo. Continue indo. Indo rápido que eu puder. Estou chegando perto do outro símbolo. Um símbolo apareceu. Uma sublimação. Toda a luz. Você pode voltar agora. Eu preciso sair daqui. Você está quase lá agora. Obrigado, Lucas. Continua falando comigo. Eu... Não sei o que dizer. Eu nunca pensei que eu iria tão longe. Eu me encontrei aqui. Florentius me falou sobre os livros do mundo. Mas a realidade é algo totalmente, hein? É o pior. Nada disso parece ser real. É aqui, né? Decomposição, purificação e sublimação. Toad, swan e serpente. Então... Então, nosso amigo, o leão, está escondendo um segredo. Em sua boca, talvez... Ajuda-nos, mãe. Vá. Você descobriu seu segredo, Amicia. Você ganhou isso. Hum... Está escuro pra caralho aqui. Está escuro pra caralho aqui. Parece enorme. Save your ammo. I'll take care of it. There you go. So? What do you see? Complementary products. Stabilizers. Reagents. Noble materials. Vastly superior to what we saw in the bedroom. This is it, Amicia. Good. Good. Is it a family tree? Yes. Arvore genealogica. Genealogia é uma tradição antiga. É praticada desde o jeito antigo e até mencionada na Bíblia. Dei sempre era reservada aos ricos e poderosos e a partir do século XI sofreu uma grande revolução de modo a provar a nobreza de lords com a ausência de parenteses entre casais. Contudo, dada a riqueza e o status de seus clientes, não é incomum encontrar genealogistas que preferissem dinheiro à precisão. É. O que é? Está com a mácula aí. É. A prima mácula. Mas este fresco é menos 8 séculos. Mas isso aconteceu antes. Mas quantas vezes? Quem sabe? Sanguinis itinera. O rejuven de sangue. O rejuven da sangue. O rejuven da sangue. O mácula via via a história. O rejuven já mudou o mundo e vamos fazer isso novamente. O rejuven. O rejuven. O rejuven. O rejuven de grande alquímica. O rejuven não funcionar. Demicia. Acho que nós a encontrámos. Abre-lo. Ok. Vamos ver aí, Nuno. Essa fênix aí. Lucas, Luke, avançou a cristalização? Barça-gris, a substância clara? O que? O que é isso? Lucas? Ámbria de ámbria, incrível! Desculpe-se! Diga-se a cura para Hugo! Ela estava fazendo progresso, mas ela não tinha tempo para terminar. Você quer dizer, a mesma cura que você... Sim, sem o livro. É incrível que ela pudesse conseguir isso tão longe. Então, talvez, nós possamos usar nós mesmos? É isso mesmo? É incrível que ela possui um livro. É incrível que eu tenha entendido. Eu acho que eu posso terminar. Você parece que você já está indo para um bom começo. Magister? Por que ela me disse? Eu acreditava que eu acreditava. Eu acreditava que eu acreditava. Eu acreditava que eu acreditava que eu acreditava. O que era? O que era? O que era? Eu acreditava que ela estava fazendo a mesma coisa, Amicia. Ela era uma alchemista. E, você sabe, a mãe protege nossos filhos, não é? Não, não. Não agora. Como vamos sair daqui? Olhe! Acredite a cura. Eu os conto. Eu não acredito. Eu não acredito. Lucas, nós temos que fazer um movimento. Eu estou lendo. A mãe parou a porta do sol. Ela encontrou aquela caixa. Ela não sabia como ela gostaria. Isso não faz sentido. São símbolos. Ela estava procurando o elemento descoberto. Mas o livro diz que fechou as vestes para a espécie de vila. A sua mãe foi errada. Nós não precisamos adicionar, mas adicionar. Deixe-me encontrar alguma másterica. Alguém vamos ver? Eu tenho algunsます aí. Aquá másterica? O quanto é aquilo? Onde eu vou encontrar ela? Tem de farmacropia. Nós vamos embora com a curta. Assim, por um caminho? ! Abاحa! Você honra disse, beatеляinton para dizer, Б explanations queб batgo seu cérebro. Só tomei um rato aqui, só um segundo Tem a portinha aqui É, tem que ter errado É, tem que ter errado Lucas, eu encontrei Perfeito, freio de mim Eles estão voltando, eles estão regrupando Tem nois, e eu não gosto desse nois Keep going, estamos quase lá Põe lá Certo Vamos abacá-los, Fênix Gente, parça de descanso Não se esqueça Eles estão voltando Pelo menos de tudo isso, não Pior que eu tenho Pior que eu tenho Pior que eu tenho Pior que eu tenho Rádio, eles estão... Ah, você vai fazer tudo agora? Tô melhor Tô melhor Mas eles não mudarem o custo da história Time de voltar para o trabalho Ah, Lucas Não faça nada Não faça nada Eu sei o que eu faço Eu acho que Pior que eu tenho Pior que eu tenho Pior que eu tenho Não tem que voltar Só fiquem Lucro Ana Chaatu Próximo Vem cá O produto se lutar da minha cabeça Vem cá Tá Dá-me o seu cabelo Porém Vá Pena angular A sabola Veja-me Irmão Obva O que é isso? Não! Eles estão vindo de todos os lugares! Eu sei! Eu posso ouvir eles! Lucas! Lucas! Eu não tenho mais nada! Lucas! Mas... O que está acontecendo? Eu... Eu fiz isso. E parece que... eles sabem. Bem... Vamos não ficar ficando. Então, por favor, depois de você. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Meu pai! Lucas! Você conseguiu! Nós conseguimos. Laurentius estaria orgulhoso de você. Eu estou orgulhosa de você. Obrigada. Pelo menos sabemos por certo, agora. Que a Alexia está ligada com os ratos. Isso significa que está ligada com o carregador. Sim, mas a primeira coisa é rápida. Nós temos que salvar o Hugo. Confesso que eu fiquei confuso essa parte aí. A poção de expulsar os ratos, velho. Fiquei confuso, mas... sei lá, né? Vamos ver se a gente descobre aí. Eu fiquei confuso. Pelo menos vocês também. Eles criaram um inseticida para ratos. É eles? É eles! Como é que está o vendo aí, criança? Como é que está o vendo aí, criança? Hugo! Você não está dormindo? Ei, olhe! Nós fizemos isso! A Alexia! Lucas conseguiu. Hugo! Pode ser um pouco mais frio. Não importa. Beleza em um pouco. Muito bom. Então, eu estou curada agora? Bem, em qualquer caso, você será muito melhor. Me, senhor. Vai não ver se mamãe de novo? Oh, Hugo. Eu disse. Ela... Ela não vai voltar. Não. E não vai ficar onde ela está? Não, não. Claro que não. Vamos lá agora. Agora, hein? E amanhã, quando você acordar, você vai sentir muito melhor. Você vai ver. Quantos capítulos, então? Penitência. Eu geralmente seria o último, velho. Mal o nome de final? Alguém sabe me dizer quantos capítulos tem esse jogo, gente? Porque, assim, senão eu deixo para amanhã, né? Eu não quero deixar um capítulo para amanhã. É isso que eu estou agoniado, velho. Alguém pesquisa aí quantos capítulos tem esse jogo? Só para me dizer, velho. Depende de quanto foi o zero hoje. Nesse jogo, putz, sei lá, velho. Umas quatro horas. Umas quatro horas. Amicia! Amicia! Você não acredita. Roderick põe Arthur no sling. Isso não é verdade. Ele estava na frente da linha. Você é só um burro. Vocês dois estão aguentando de novo. Se você não jogar com as ruas... Você vai me dizer sobre as ruas? Eu continuo dizendo. Você viu Hugo? O moleque já subiu. Top. Hugo! 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 Onde você está, filho? Hugo! Hugo! Oh, não. Ele está... gone. Ele foi buscar a mãe dele. Eu fiquei confuso. Não entendi. Tela preta. Nada acontece. Vai crachar? Que bom é essa? O cara foi para tão longe que até crachou, velho. Não sei. Eu acho que está carregando. Enquanto não aparecer que o jogo parou de espontar na minha tela, eu não acredito que crachou, velho. Fé, bora. Ah, está aqui. Suave, suave, suave. Hugo! Answer! Hugo! São 16. Vamos tentar acabar hoje então, hein? Ah! Ah! Caralho, o que você escreveu aí, Maggie? Ah! Ah! Que que é isso, mano? Ah! 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 Que que ele porcionei? Ah! Porcione! Eu acho que ele foi buscar a mãe dele, velho! Escolhse! Ah! Ah! É que ele foi buscar a mãe dele, velho! É... Escolha! Clavie? É, 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 é isso? Você? Você viu Hugo? Você liga a ele de novo? Não, absolutamente não. As tempos são muito difíceis já sem você conversar. Mas não estamos mais conversando. Amicia, um filho nunca vai fugir sem uma razão. Abre a porta, eu vou encontrar ele. Tudo bem, mas cuidado. Parabéns na senhora que está viva ainda. O que é isso? O que está acontecendo? Amicia, estou esperando por você. Vem comigo. Lerentius? É isso mesmo você? Onde está você? Eu estou sonhando gente, acho que estou sonhando. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu cuidava dele. Então por que ele saiu? Eu não sei. Eu... Eu fiz tudo o que eu consegui para proteger ele. Mesmo... Horríveis coisas. É fácil derrubar sangue. Mas o amor... Para proteger. Eu vou encontrar ele. Então vá. E pedi que ainda há tempo. Mãe? Eu ouvi o Luiz fora. Hugo, é ele. Eu estou delirando. Amicia, venha aqui. Sim, mãe. O teu irmão está aqui. Como ele está? Se ele volta, é porque ele não está bem bem. Mas eu fiz tudo. Você escutou a verdade dele. Mas... Suas emoções, Amicia. Eu te acertei. Deixe-me vê-lo. Ele não quer te ver. Quem você está falando, mãe? Eu tenho que ver ele. Ele não precisa você mais. Ele está vivo. Vá então. Veja por si. Hugo, você está bem? Não. O que é o problema? Por que você saiu? Por que você não me disse que mãe estava vivo? Foi para o seu próprio bom, Hugo. Isso não é verdade. Você não queria me saber. Não diga isso. Não diga. Não diga. Não diga. Não diga. Não diga. Não diga. Eu estou muito louco, velho. Nossa, eu estou todo cheirado, velho. O que é isso? Onde você está? Não diga. Eu estou muito louco, velho. É ele. Eu quero ir lá. Hugo. Deixa eu ir. Ele está lá. Obrigada. Não diga. Não diga. Onde está a sua irmã? Eu não sei. Não diga. Não diga. Ah, então é onde você estava escondendo. Alicia! Estou aqui. Tudo está bem, Hugo. Está terminado. Ei, você está bem? Eles não te hurtam, foram? Não. Mas por que você se desculpe assim? Eu ouvi a mãe. Ela me chamou. Deve ser um sonho. É um sonho. É tudo isso. Eu realmente pensava que era ela. Ela estava em dor. E... Ela não sente dor, onde ela está agora. Nós falamos sobre isso. Mas... Ela está vindo, Hugo. Você tem que aceitar. Vamos voltar. Ok. Ok. Ué. Mas a música está dando umas morridas do nada. Hugo! Hugo! Eu estou vindo, mãe! Vem de volta! Puta que pariu, né, velho? Mãe, onde você está? Não, Hugo! Há! Ela está lá! Mãe! Espere! Não é ela! Não! 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 Eu te vejo! Estou vindo! Onde você está? Não é a mãe, Hugo! Mãe, eu não consigo ver! Não! 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 Certo! Deixe-me! Eu fiz isso para ele! E eu vou te matar de novo se eu quiser! Eu vou te matar de novo! Eu vou te matar de novo! Mãe! Eu mato mesmo, foda-se também, mano! Hugo! O que você está fazendo? Não! Não, Nicola! Não o pegue! Não! Onde está o seu filho? Não! Onde está o seu filho? Não! 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 Vamos! Vamos! O meu amigo, acho que eu fumei aquele lixinho inteiro, velho! O meu amigo, eu fumei aquele lixinho inteiro, velho! Caramba, meu! Eu fumei aquele lixinho inteiro, velho! Eu fui cheirar junto com o Lucas e estou cheirando até agora, velho! O Lucas está aqui lá cheirando, velho! Essa é da boa! Aí eu falo, cara, deixa eu ver aí! Caralho, essa é da boa mesmo, velho! Que ta funk, velho? Nossa, tô muito louco Foi só um pesadelo Esse 3 aí Mais 3, né 14, 15, 16 Bizarro, velho É por isso que crianças não usem drogas É terminado Posso ir e ver a minha mãe agora? Só o Grande Inquisitor pode dizer Mas você me disse Minhas palavras não são importância Só as das do Grande Inquisitor Mas be certeza Você é muito precioso para ele Não me faz jogar com a criança, velho Ah, nem que a porra, velho Você me ajudou Eu preciso encontrar um homem Vou ter que jogar com o Hugo, velho Tá que pariu Dá pra gente pular esse capítulo não, mano? Nossa, não tem nada, velho Só pra poder chorar agora Minha cabeça Lúcia Stop Não, 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 não. Quatro noites em um conjunto eu estava em um cargo de Episandre. Quando vai acabar, hein? Pima! A hora da Conjuração aproxima. Mas pense em Vitalis. A hora da Conjuração. 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 Alguém está vindo! O que foi? Medicus. Ela tem o refining hoje. A qualidade está exagerada. Mas a massa de Episandre está diminuindo. Nosso harvesters são os atos dos rancos. Faça o seu melhor. A vida do Grand Inquisitor. Depende da qualidade da distilação. Vem lá. Vai. Não, não. Por que? Por que? Que bom. Não, não. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Ele vai olhar o barulho? Nada só o silêncio. O poder do Grande Inquisitor está perdido, certo? É suficiente. Eu acredito que estamos sendo machucados. Fica-me! Será que ele vai passar de boa sem precisar fazer ele virar então? Aparentemente... É jogo de stealth, né, Brenna? Cap? Ablu, Cap. Eu quero saber o que vai ajudar a encontrar minha mãe aqui nesse lugar. É isso que eu estou curioso. O destillador está crescendo. Vai ser necessário mudar os filtros e escrapar os tanques. R$20. Nós quase chegamos ao objetivo. Eu espero. Porque isso é tudo que vamos poder produzir. Ninguém tem visão periférica. Ninguém tem visão periférica. Eu não tenho medo. Não tenho medo. Você está na lista? Sim. Estarei em torno, em frente da Catedral. Ah, então você estará perto do Grande Inquisitor, quando ele nos frear. E eu estará ficando aqui. Nós todos nos conhecemos de novo depois. Estão em casa. Estão em casa. Calma, calma. Coragem, velho. Coragem é meu sobrenome. Eu estou indo. Sendo bem sincero, eu só estou indo. Eu quase não estou olhando onde estão os caras. Eu só estou indo mesmo. Sendo bem sincero, eu só estou indo. Eu quase não estou olhando onde estão os caras. Eu só estou indo mesmo. Calma, calma. É muito ruim porque não dá para ver por cima do negócio. Ele vai me ver se eu passar aqui. Eu tenho que esperar que o cara virar. Será que ele vira, né? Eu acho que ele não vira. Olhe para baixo. Olhe para baixo e vá. Ok. Nossa, velho. Como é que eu vou passar por aquele cara? Nossa, velho. Como é que eu vou passar por aquele cara? Ok. O que é que ele vira? O que? Eu vou passar por aquele cara. O que é que ele vira? O que? Não tem nenhum cachorro aqui. O que é que ele vira? O que é que ele vira? Pior que ele não muda o olhar dele para lugar nenhum Esse guarda é bom, esse ai realmente fez a escola dos guardas Esse dai treinou Eu sabia que não dava pra fazer ele procurar Vamos olhar pra cá Nada Isso é suficiente Eu pedo de ver Vitalis agora O Inquisitor Inquisitor está muito ocupado Busca? Eu sou o Archbishop Eu represento o Papa Senhor, a missão do Inquisitor Inquisitor é sagrada A missão dele nunca foi aprovada pela Igreja Eu vejo aqui apenas a heresia e o cultismo E você... Vocês todos seguem ele nesse caminho infernal Meusas suas palavras, Excellência Você deveria fazer você mais consciente Madness Madness Para eles A mais importante coisa É a Mamãe Deixa eu escutar algo, eu estou vendo a história aqui, dá licença? Olha o cara, eu não escuto eles Estou vendo aqui a Lore do bagulho, Lore, Lore, Lore Esse jogo aqui é Lore A criança me deu atenção de moral, só que eu parei para ouvir a Lore Eita porra Espere Mamãe, onde você está? Minha amiga, você nunca vai achar sua mãe nesse lugar, é assim que eu vou te dizer isso Você nunca vai achar ela É por aqui mesmo Como é que eu vou fazer para ele não te ver? É por aqui É por aqui mesmo É por aqui mesmo Calma, calma, calma Para onde eu tenho que ir? Não tem lugar para ir Não, ele tem que ver Nossa, tem um armário aberto ali, mas nem fudendo que é ali Nem fudendo que é aqui, velho Mano, esse aqui é só uma criança passar mesmo Mano, esse aqui é só uma criança passar mesmo Mano, esse aqui é só uma criança passar mesmo, velho Ficou mal, velho Eu sabia É um armário Não tem um armário Não tem um armário Não tem um armário Você não viu nada? Dá! Foi nada, foi nada, o contato veio. Foi nada. Estou escondido. Sobe daqui, meu! Sobe daqui, meu! Sobe daqui! Sobe daqui, playboy! Ah, os textos de pesquisa de Beatriz de Runes estão todos codidos. Eu desculpe. Eu tenho algumas boas notícias. Eles finalmente a mudaram para o baixa. Então ela vai se cumprir. Em breve. Ficou. Meu amigo, seu pé é muito sujo. Olha o pé desse cara, velho. É muito sujo, cara. Vamos dar uma limpada desse pé aí, velho. Puta que pariu, velho. Tem que passar abaixo daquela mesa, aí entra o armário. Como que eu vou fazer isso? A rota do cara aí daquela mesa para cá? Nossa. Caralho, velho. Precisa esperar naquele armário ali, quando ele virar. Vamos ver, vou esperar naquele armário ali. Aí quando ele virar para... Ir para a mesa dele. Eu passo embaixo da mesa. Tranquilo. Aí vem aqui, armário. Por que esse armário tem uma passagem secreta? Eu não sei, mas... Você viu a Amicia? Eu encontrei a mamãe. Você encontra agora? Eu não estou vendo ninguém aqui. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo ninguém aqui. Eu não estou vendo ninguém aqui. Ela está na mesa, e eles disseram. Eu tenho que continuar indo. Não É muito grande aqui Eu tô ouvindo um guarda Na minha esquerda, mas não tem ninguém aqui Banco por banco aqui Fatiu, passou Fatiu O cara tá lendo, o cara tá lendo, foda-se O cara tá lendo e nem sabe por que eu tô aqui, velho Esse cara me lembra aquele papa do Dev May Cry lá, velho Traga ele lá Vitalis Monseigneur Gautier I trust your journey went well Now spare me your niceties We grow tired of your little game, Vitalis Game, Archbishop? Can again change the future of the world Listen to yourself No matter If the books are correct, my blood and his will be bound When he reaches the next threshold, I shall reach it with him Beleza Proceed O cara quer botar a mácula dentro, mil de outra Aparecendo viciado em cocaína, tanto furo de agulha na mão O cara que eu não sei o que eu vou O cara que eu vou fazer 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 Mas me permitem te contar a verdade Mas não um santão. A sua Inquisição está terminada. Significa que uma nova era começa. Uma que os papéis, como você, irão se assustar e me pedir para salvá-los. Ele está conosco. Muito bom. Vamos ver se que Beatriz Doreen has regained a consciência. Ele está fazendo isso. Estúpido. Mas o irmão. Ele é único. Ele pode entender. É único. Eu sou único. Adiz. Ad ignem. Ad lukem, senhor. Então, você viu o Grande Inquisitor? Sim. Esse cara aqui não. Esse cara aqui não. Esse cara aqui é o Inquisitor. A conjuração vai ter lugar. Esplendido. O fim da implanta é quase. Sim. Verdade. Mas não desligue seu guarda. Abaixa a guarda. Abaixa a guarda imediatamente. Eu adoro guarda esse jogo. Eu adoro guarda esse jogo. Nicanos. Felicidades por capturar o filho. Nós estávamos por ele há semanas. E então ele simplesmente vem aqui perguntando para ver a sua mãe. Parece que ele tem um sentimento de humor. Que ele não estará mantendo por muito tempo. Eu tenho que ir para ver a sua mãe. Eu tenho que ir para mim. O que ele vai fazer com ela? Ele está me vindo rapidamente. Tem que entrar ali esperando ele passar. O que ele vai fazer com ela? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Eu não consigo ver o meu lar. Bem-vindo. Felicidades por capturando o filho. Nós estávamos por ele há semanas. E então ele acaba aqui, perguntando para ver a sua mãe. Parece que ele tem um sentimento de humor. Ah, que ele não vai estar mantendo por muito tempo. Eu tenho que ir e ver a sua mãe mesmo. O que ele vai fazer com ela? Calma, 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 calma. Olha, eu acho que foi pra cá que ele veio. Eu fui, eu fui, foda-se. Ainda bem que ele anda lento, né? Fazendo pouso, caralho. Oh, não! Outro caminho, rapidamente. Capitão, eu disse que o carregador do macular está aqui. É isso? O joelho... O joelho... O joelho... O joelho... O joelho... O joelho... Cosa... O joelho... O joelho... E atratada por os ratos. Por que porquê? Para incorporá-los em aquele material que encontramos em todos os lugares Você quer dizer que são os nests? Eles usam os mortos para construir os nests? Precisamente E se nós não fazermos nada A quantidade em que os mortos estão acumulando Os nests vão eventualmente se juntar juntos Para formar um gigante nests É apenas um momento de tempo Então, deixe-nos prestar que a Ceremonia de Vitalis de Conjuração de Vitória vai acontecer Onde ele está? Eu não vou encontrar a mamãe sem ele Cara, sei lá, Hugo, eu não consigo passar aqui, velho Nem fudendo Nem fudendo Cara, às vezes eu esqueço o quanto eu sou cego que as pessoas são nesse jogo, velho Caralho, é impossível ninguém ter me visto aqui, velho Ah, beleza Segue o jogo Tem rato em jaula aqui Ih, caralho, é que não dá O cara está olhando na minha cara aqui Então, aqui Tem rato normal aqui, velho Nossa, ela está sem pelo, coisa horrível, velho É assim que nós fizemos aqueles horrores da ninhada lá, velho É assim que saem os horrores da ninhada, velho Tira o pelo e deixa crescer Tem um cara aqui, me olhando aqui, ó Eu estou aqui De olho Será que esse cara vai me dedurar, velho? Acho que não é só passar aqui pertinho, né? Ei, garoto Me ajuda Não Me ajuda O que está errado com ele? Não Não Ele vai me dedurar aquele cor da ninhada, velho Sei lá, você é tudo fêmea, velho Oh, é isso rato Por que eu não posso te ouvir como os outros? Você não tem nada a ver com eles Você não tem nada a ver com eles Meticulosa crossbreeding e um pequeno alquímio tem temperado os seus instintos Não a importância A radical mudança de diagem Ei, garoto Me ajuda Me ajuda Me ajuda O que está errado com ele agora? Ei, mora tranquilo Eu estou tentando trabalhar aqui Eu gostaria que ele estivesse esperando Os ratos preferem frio frio Caramba, você Vocês vão todos ir para a inferno Você e seu ratos Caramba, que pariu Sabe-me essa respiração Seu morte não é um fim Porque seu sangue vai nutrir um novo resíduo em você Eles serão seus filhos O que é esse? Até esse jogo ele vai escalar as coisas bizarras Você está louco É ele Ele vai me encontrar É ele Ele vai encontrar Se ela derrubar sua filha com uma mão na sua cabeça, ela irá cobrar. Se o Lord Nicolás passará. A Darune woman vai dizer que vai sofrer, eu diria. Serves a right. Such uma mulher educada. Deve ter se juntar a nossa parte. Oh, não. Ela é muito forte. Mas não há muito pra eu torturá-la. Ele deve estar aqui. Não podemos sair. O cara está ali. Pelo menos deixe-me morrer fora. Você não gostaria fora fora, acredita-me. Pelo menos aqui o seu caucá pode ainda ser um valor para nossos alchemistas. Pense-me-se, Lucky. Oh... Bastard. Por isso não, ele vai me dedurar aí, velho. Ei! Kid! O que você está fazendo aqui? Shhh! Eu tenho que encontrar minha mamãe. O alchemista. Oh, meu Deus. Você não deveria... Desculpa, eu preciso ir. Adeus! Cala a boca aí, meu. Oxi. Vai me dedurando, velho. Não, não. Não é um jogo de terror, não. Mas acho que é suspense, velho. Digamos e tal. Ele está falando com a mamãe. Por última vez. Você responde as minhas perguntas. Ou talvez... Você ainda está assustada sobre o que aconteceu... ... com o seu irmão. Certo. Nosso torturador vai cuidar de você. Você pronto vai ter sua voz de volta. Marque as minhas palavras. Oh, não. Ele está voltando. Ah! Já escondi. Assim, dá para me ver claramente quando ele vir ali. Mas... Já me escondi. O cara veio aqui para falar isso e foi embora? Meu Deus. O trabalho é muito fácil. Os caras arrancou a língua dela, eu acho, hein. Ah, não. Está seguro. Achei que os caras tinham arrancado a língua dela. Então eles... Amicia disse que você era morta. Mas você não. Amicia? Meu caras. Você deve ir. Se encontrarão aqui. Não. Eu estou com você. Oh, Hugo. E aí? Eu estou com vocês. Eu... Eu estou com sua alma. Eu vou pegar. juntos. Mas você tem que encontrar as chaves. Eles têm que mantê-las na sala, no fim do corredor. Você pode fazer isso lá? Lá você vai, então. Vá! Vamos tentar, né velho? Puta, agora vai ter que controlar depois a... ele e a mãe, meu. Beleza muito cuidado. Vem logo, assim que você tem a chave. Quando eu voltar, eu quero tudo preparado e pronto para começar. Você entende? Sim, Senhor Nicholas. Tudo bem, você ouviu ele. Tudo vai estar pronto. O Alchemista vai falar. Eu vou gostar. Agora, você vai fazer o trabalho. A capitão da guarda não aprecia improvisação, e nem eu! Sim, claro. Deixa eu ver quando você está pronto. Eu preciso dar o meu trabalho. Tantos que me dê a promissão. Autoridade, selfs... A tortura deve ser eficaz. Bem, não é uma mulher que seja tão linda. Tanto forte. Tá parecendo um negócio pra apertar aqui Por que eu faria isso? Se eu esqueci que você estivesse aqui... Não, eu não preciso ela Os guardas fizeram a escola de guarda, Brenna A escola de guarda, você é cego, o surdo muda A regra é clara Oh, isso é para os cages O que é isso? O que é isso? Esse cara virou de coisa ali Calma ai, já tinha jeito em ir, pelo menos É soltar as jaulas e guiar os ratos com essas duaszinhas depois Quando eu voltar, eu quero tudo preparado e pronto para começar Você entende? Sim, Senhor Nicholas Tudo bem, você ouviu ele Tudo vai estar pronto, o Alchemista vai falar Eu vou gostar É o elmo cara, o elmo tem pouca visão Esse cara vai dar uma promessa Fazança, a segurança, a segurança Muito bem Não, eu não preciso falar em um grande f subterrâneo É tão forte A qualquer forma A Eu não tinha esquecido de nada. O capitão é o melhor do check. Oh, os ratos! Eles estão todos medo de ratos. Se eu puder só libertá-los. Sim. Vou ter que esperar ele vir para cá de novo. Voltar lá e... Não sei, ele não vai tão longe. Eu acredito que ele vai escutar eu mexendo na alavanca. Vou esperar ele voltar para cá. Oh! Isso é para a caixa! Vamos! A caixa! A caixa! Vamos lá! A chave! Vamos lá! Ele sobe esse cara inteiro. Eu achei que ele ia subir só um pouco. A caixa! A caixa! Eles não gostam de caixa! Eles não gostam de caixa! Eu achei que tinha acalmado a parada dos ratos. A caixa! Depois que eu tomei o elixir lá. Não se veja, não se veja! Pega aí o bagulho, velho! O que é isso? Eu vejo a Misha, eu vou... Minha cabeça! Vixe, estou bem não, velho Achei que eu estava aí às 11h até lá Eu vim daqui, não vim? Era aquele buraco ali Como é que eu vou para lá agora? Apoi, esses ratos aqui, mano Ah, eles ainda podem chegar lá Eu tenho que lhe sair daqui E talvez com a outra lanter Vou virar o alto para cá primeiro Vim para cá Aí esse daqui a gente vai para cá Aí daqui a gente põe para cá Não me ajudei nada daqui Espera, tenho que tirar um pouquinho mais para a esquerda Eu gosto de passar aquele lá Um pouquinho mais para a esquerda Olha só Olha esse daqui E aí Olha só Olha só Ele não chega aqui do outro lado Assim dá? Essa galera aqui Fudou tudo agora Fui Mãe, eu fiz isso Caralho, bicho Vem rápido Muita trita É tudo bem Não vai te hurtar agora Meu herói Como você se sente? Sua cabeça Ela me fala com ela Tudo o tempo agora E o que diz? Diz Ela quer me juntar O primeiro ponto Tommy Eu estou com medo Nós nunca vamos sair daqui Nós não temos uma escolha Se eu estiver com você A voz Você está pronto para responder? Hugo, você pode ouvir eles? Sim Sim Eles todos têm A mesma voz O que O que O que minha cabeça Sabe? Não tentem ignorá-lo Embrace-lo completamente Não se preocupe Sim Agora Onde pode controlar os ratos? Aaaaaaah Bicho Bicho Só queria enxergar na real Onde que é o lugar marcado? Porque eu não enxergo nada Tudo o que está acontecendo Tudo o que está acontecendo Tudo o que está acontecendo Você vai dizer que eles vão se mover Para que possamos sair Vamos Boa Boa Você vê? Minha cabeça está saída Foi a mágica Mas você não... Tudo bem, agora você vai dizer para eles se mover, para que possamos... Bem feito, você vê? A minha cabeça está morta. Foi a mácula, mas você respondeu. Caralho mano, tem que ficar segurando os ratos lá no canto para a gente ficar... Nossa! A minha cabeça está sem bateria, mas a minha cabeça está com o cabo agora. O que você joga aqui tanto faz jogar no teclado com o controle? Tudo bem, agora. Bem feito, você vê? A minha cabeça está morta. Foi a mácula, mas você respondeu. Vamos continuar. Boa noite, Montes Crianças. Boa noite, uma presença. Estou na luz agora. Estão na luz agora. Estão escutando. Eles devem ter deixado os ratos desligados sobre os presos. Estão escutando. Estão escutando. Estão escutando, não é? Hugo, isso não é um jogo. Esse poder é perigoso. Você tem que controlar você. Sim, mãe. Então, essa é a minha doença. Você não está morta, Hugo. É um... É um dono. Eu explico depois. Obrigada. Obrigada. A pessoa de Hamelin sem a flauta. Ah... Você encontrou ela. Ou talvez eu estou indo louco aqui. Está escutando. Vamos continuar olhando. A gente tem uma chave, velho. Ah, o conteúdo é do menino, né velho. Tem que ficar segurando. Esta porra. O que o diabos estão fazendo aqui? O que o diabos está acontecendo aqui? O que o diabos está acontecendo? O que o diabos está acontecendo? O diabos está acontecendo aqui? O diabos está acontecendo aqui. Eu vou deixar eles. Não vou deixar eles. Só até que possamos passar. Não afastar. Eu vou tentar. Não deu tempo não. É meio bosta. É meio bosta. Tem que ficar segurando e andar mesmo. Não dá para confiar não. Segura e anda. É isso ai. É meio bosta. Eu vou deixar eles. Eu vou deixar eles. Só até que possamos passar. Não se faça. Eu vou tentar. A gente chega na lua espada. Agora que tem que andar olhando para a frente, né velho. Estas camadas estão em um estado terrível. Como vamos levar isso? O que precisamos agora é perder uma dessas caixas. Cuidado. Eu tenho ratos. Ratos! 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 Help! Bem feito. Estes ratos. O que eles fizeram para eles? Eles fizeram comer o sangue de pessoas. Realmente? Sim. É estranho. Eu posso sentir as ratos. Mas não essas. Eu estava segurando. Tudo bem. É estranho. O que eles fazerão fazer nesses ratos? Ele vai ficar melhorando. O que eles vão fazer com essas ratos? O que eles vão fazer com essas ratos? Sai fora! Sai fora! Tarei que o Sr. Xavier está muito forte hoje Eu tô até preguiçando de pensar Aí, cutscene pra andar logo, vambora X1 de Professor Xavier agora, o Papa e eu Quer dizer, o cara não é Papa, né? Guizador Então, Beatrice Você se reuniu com seu filho Por último Eu sei o que você fez com ele Você tomou o que você queria, agora deixa ele ir Oh, você me insulta, madame de Rune O seu filho É o carregador natural da macula E ele ainda não terminou com ele O que significa Não tenho eu Mas isso você sabe Vitalis Vamos terminar isso Nicolas Alas Você não pode entender Você sentiu como eu Eu não Eu não Não Eu não Eu não Eu não Eu quero te ajudar Mas deixe meu filho Eu não 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 Você é um monstro... Madame... Você ainda tem que ver apenas como... Kill her! Você é um monstro! Você é um monstro! Diga adiante à sua mãe, garoto! Não! Não! Eu vou matar você? Ataca! O que eu faço? Eu tenho a honra de matar o pai do Carrier! Você vai morrer! Amém! Mamãe, eu quero ir embora! Você não tem mais uma casa! Você é um monstro! Deus! Você é o começo da conjuração! O futuro depende de você! O que você está fazendo isso? Por que? Deixe-me alone! Deixe-me ir! Eu não vou matar o pai do Carrier! Eu não vou matar o pai do Carrier! Ajuda o maluco que está doente! Ajuda o maluco que está doente! Está reagindo! Continua! Ajuda o maluco! Eu vou te dizer tudo o que você quer saber! É demasiado tarde! Vamos! A criança está saindo! Ajuda o maluco! Divinada! Aquele homem me enraja! Ajuda a sua frente! Não, Hugo! Não me escuta! Vá! Eu estou prontos! Eu já estou prontos! Não se esqueça de que você é! Isso é suficiente. Hugo, diga algo. Hugo, você ouve? Oh, não. Ele é poderoso. Mas ele não chegou ao ponto como esperávamos. Você sabe por que? Amicia... É... Amicia? Nosso Taison. Mas ele está perto agora. E nós temos outros pawns que podemos jogar. Pegue ela. Deixe-o de nada! O que mais você quer? É muita sorte. Muito mais. Muito mais. E você vai ficar aqui comigo, para garantir que nós conseguimos isso. Não se preocupe, Hugo. Eu tenho confiança em você. Nós vamos conseguir. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.